Agora eu sei E o orgulho não deixou a gente perceber Nós dois nos maltratamos sem motivo Eu sei, nós precisamos de juízo O amor vive de sonhos, mas não vive de ilusão Nós dois ainda podemos dar um jeito Eu sei, que tu me aceitas, eu te aceito Eu sei, que só quem ama não divide a solidão Coração, vê se aprende, vem ouvir minha voz Vem que a felicidade ainda espera por nós Todo o amor desse mundo nós podemos viver Só depende de nós dois pra acontecer Nós dois ainda podemos dar um jeito Eu sei, que tu me aceitas, eu te aceito Eu sei, que só quem ama não divide a solidão Coração, vê se aprende, vem ouvir minha voz Vem que a felicidade ainda espera por nós Todo o amor desse mundo nós podemos viver Só depende de nós dois pra acontecer Coração, vê se aprende, vem ouvir minha voz Vem que a felicidade ainda espera por nós Todo o amor desse mundo nós podemos viver Só depende de nós dois pra acontecer Foi o amor quem escolheu Eu e você Eu sei, que eu sei, que eu sei Eu sei, que eu sei, que eu sei Eu sei, que eu sei, que eu sei